Música Marmitex da Ivonete, frango com vários tipos de recheio, é só ligar e encomendar. Gás e água bandeirantes, pesamos o seu botijão antes da entrega. Neste final de semana ocorre um encerramento da parte esportiva em comemoração aos 105 anos da cidade de Guaxupé e nós estamos com o Marcos Buled que vai nos dar mais informações. Buled, seja bem-vindo a Magaiver TV. Com relação a corrida, qual o percurso e ela também encerra então as festividades dos 105 anos no esporte? Primeiramente um prazer estar novamente com o Magaiver na TV e a gente poder dar informações e convidar a todos para esse encerramento. No próximo domingo, dia 25, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos estar no Parque da Mogiano realizando a sexta corrida cidade de Guaxupé, corrida de rua. Em detrimento dos anos anteriores, a corrida era realizada para o trajeto sentido Posto Teixaco. Aí pegava a Avenida Dona Floriana e fazia o retorno. Esse ano a gente mudou o trajeto, ele sai do Parque da Mogiana, mas ele vai Conde Ribeiro do Vale, sentido Estação Café e retorno ao Parque da Mogiana. Nós temos esse ano o trajeto de 5 km, o trajeto de 10 km, que é o trajeto novo e um trajeto de 600 metros, que é para corrida infantil. Bolete, a pessoa tem que fazer inscrição antes, é no dia, como que vai funcionar? Nós temos até amanhã, quinta-feira, a inscrição no site www.hannerbrasil.com.br. Lá você faz, você tira o boleto, faz a inscrição online. No dia da corrida, a partir das 6 horas da manhã, das 6 às 8, nós teremos a inscrição no local. É R$ 20,00 a inscrição, a criança é isento do pagamento. E existe alguma premiação? Existe a premiação para os primeiros colocados da corrida geral, nós temos premiação em dinheiro, todos os atletas recebem medalha de participação e aí por categoria tem os troféus e medalhas também. Então reforça o convite, aproveita a oportunidade, convidando o pessoal então para o evento. Mais uma vez, todos os atletas, todas as academias, todas as empresas da área de fitness que estiverem interessadas, no próximo domingo, às 8 horas da manhã, a partir das 8 horas da manhã, começa a sexta corrida Cidade de Rua, Cidade de Goxupé, com saída do Parque da Mogiana. Temos a corrida de 5 km, a corrida de 10 km e o infantil posterior de 600 metros. Temos a corrida de 10 km, a corrida de 10 km e o infantil anterior de 600 metros.